Oi galerinha, tudo bem com vocês? Bom, essa é a nossa aula de terça-feira e para as tarefinhas que nós temos que fazer hoje, a tia vai precisar voltar numa página que vocês já fizeram. Mas fiquem tranquilos, é só para a gente reler o enunciado, darmos continuidade nas respostas das páginas seguintes. Vou explicar melhor. Vocês vão abrir o livro de matemática de vocês lá na página 86. Vamos lá? Livro de matemática, página 86. A tia Bia disse que vocês precisarão voltar na página 85 apenas para ler esse enunciado aqui da letra B, porque ele vai nos dizer o que devemos fazer no espaço que tem lá na página 86. Então, ó, já abri o meu livro na 85, também estou com a minha página 86 aberta e a gente vai começar agora. Estão prontos? Vamos lá? Bom, Sara faz aniversário no dia 15 de abril e Pedro no dia 18 de abril. Complete o calendário do mês de abril deste ano e pinte de amarelo o dia do aniversário de Sara e de verde o dia do aniversário de Pedro. Vocês entenderam por que a gente precisava ler o enunciado da página 85? Agora sim nós vamos para o 86 sabendo o que deve ser feito. Aí na página 86 tem um espaço vazio. Aqui no vídeo vocês estão vendo que a tia já completou o calendário com todos os dias do mês de abril, porém no livro de vocês está vazio. A tia Bia fez assim para conseguir ajudar vocês. Então, ó, olhei o meu calendário do ano de 2021, que é o ano em que nós estamos, procurei o mês de abril, observei os dias do mês de abril e percebi que o dia 1º de abril, que é o primeiro dia do mês, caiu na quinta-feira. E a partir da quinta-feira eu vou completando o meu calendário até o último dia de abril, que foi o dia 30 e foi numa sexta-feira. Tudo bem? Então vocês vão completar o calendário da página 86 de vocês, assim como está o calendário da página 86 da tia Bia. Depois de completo o calendário, nós vamos colocar a mãozinha na massa, porque na letra C pergunta assim, ó. Ah, antes de passar para a letra C, não se esqueçam de pintar de amarelo o dia do aniversário de Sara, que disse lá no enunciado qual é, e de verde o dia do aniversário de Pedro. Letra C. O dia 15 de abril é qual dia da semana? Vamos voltar no calendário, procurar em qual dia da semana cai o dia 15 de abril. Encontrou? Podem escrever a resposta aqui no espaço da letra C. Letra D. Vocês vão contar quantos dias tem o mês de abril. Então, ó, daqui até aqui, contem quantos dias tem. Podemos ir para o número 5? Vamos lá. Número 5. Bruno, Carolina e Amanda gostam muito de brincar com figurinhas. Observe a quantidade de figurinhas que cada um tem. Este aqui é o Bruno. Quantas figurinhas ele tem aqui? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu posso colocar o número 7 aqui para eu não me esquecer. Vamos contar agora a quantidade de figurinhas da Carolina. 1, 2, 3, 4. Também vou colocar o número 4 aqui para eu não me esquecer que ela tem 4 figurinhas. E a Amanda? Parece que ela tem mais, né? Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Realmente, a Amanda é a que mais tem figurinhas. Então, na letra A, vocês já vão conseguir responder quem tem mais figurinhas, né? Então, se você anotou o número, a quantidade de figurinhas que cada um tem, vai ficar molezinha responder a questão A. Podemos ir para a página 87? Vamos juntos? Página 87. Quantas figurinhas Carolina tem a menos que Amanda? Voltem na 86 e, ó, Carolina só tem 4, Amanda tem 9. Quantas a Carolina precisaria ter para conseguir chegar na quantidade da Amanda? E aí, este vai ser o resultado, a resposta da letra B. Quantas figurinhas ela tem a menos? Ou seja, quantas figurinhas ela precisaria ter para chegar na mesma quantidade que a Amanda? Já que a Amanda tem mais figurinhas que todos. Letra C. Quantas figurinhas Bruno tem de ganhar para ficar com a mesma quantidade de figurinhas que a Amanda? Então, ó, o Bruno também quer ficar com a mesma quantidade que a Amanda. Mas ele só tem 7 e a Amanda tem 9. Então, quantas ele precisa ganhar para chegar na mesma quantidade que ela? Tá facinho, né? Letra D. Quantas figurinhas os 3 têm juntos? E a gente vai precisar somar, fazer aquela conta usando este sinal aqui, que é o sinal da adição que vocês já conhecem. Então, a gente precisaria somar o 7, que é a quantidade de figurinhas do Bruno, mais 4, que é a quantidade de figurinhas da Carolina, mais 9, que é a quantidade de figurinhas da Amanda. Todos juntos, quantos têm? Quantas figurinhas têm? Número 6, galerinha. João, Pedro e Pedro estavam brincando com cartas. Ao final da brincadeira, João conseguiu fazer 47 pontos. Esse número pode ser representado pelo material dourado. E fica assim. Vocês já conhecem essas barrinhas e esses cubinhos, né? Quanto vale a barrinha mesmo? Isso, vale uma dezena. E uma dezena quer dizer 10 unidades. E esse cubinho ali que a tia já colocou? O cubinho vale apenas uma unidade. Recapitulando, o cubinho vale 1 e a barrinha vale 10 unidades que a gente conhece como uma dezena. Nessa barrinha tem 10 cubinhos, por isso tem 10 unidades nela ou uma dezena. De acordo com esse número, resolva. Ah, a gente tem que contar, né, galera? Então, vamos lá. Já sei que essa primeira barrinha vale 10. Olha aqui ao lado. A segunda também vale 10. Então, ó, 10 mais 10. Eita que o meu sinal ficou um pouquinho torto, mas eu tô no computador e vocês já sabem que no computador a tia Bia não consegue fazer as coisas bonitinhas. Então, vocês já sabem que esse aqui, ó, é o sinal da adição, tá bom? Agora deu pra perceber melhor. Então, vamos lá. 10 mais 10. Já consegui contar. 20, muito bem. Mais 10, porque tem mais uma barrinha. 10 mais 10 mais 10. Já consegui contar 30. Mas olha só. Tem mais uma barrinha. Então, vai ser... Ih, esse ficou bonito. Olha! Vamos contar mais uma vez. 10 mais 10 é igual a 20. 20 mais 10 é igual a 30. 30 mais 10 é igual a 40. Então, ó, em barrinhas completas, em dezenas completas, são 40. Mas olha só. Ainda tenho cubinhos pra contar. Então, vamos lá. Paramos no 40. Vamos contar o cubinho? Lembrando que o cubinho a gente não conta de 10 em 10. O cubinho é de 1 em 1. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Posso colocar esse número aqui no cantinho, pra eu não me esquecer que o João conseguiu fazer 47 pontos. Ok? Agora, nós vamos... De acordo com este número aqui, nós vamos responder a letra A. Quantas dezenas completas há nesse número? Observem quantas barrinhas completas tem aqui. Se tem 4 barrinhas completas, então no número 47 há 4 dezenas completas. Escreva esse número por extenso. O que é escrever por extenso? Escreva o nome do número. 40 e 7. Vocês não vão colocar o número desse jeitinho aqui, não. Vocês vão escrever 40 e 7. Ok? Agora, prestem atenção na letra C. Usando a operação da adição, que é essa aqui, desse sinalzinho aqui, decomponha-o de três maneiras diferentes. Eu preciso chegar no número 47, decompondo estes números com três maneiras diferentes. Gente, como a tia Bia é boazinha, eu já fiz a minha primeira decomposição. E as outras duas, vocês vão dar conta. Mas vamos entender melhor. Como foi que eu cheguei no número 47 decompondo? Olha só a primeira maneira que eu encontrei. Eu posso decompor o 47 somando 20 mais 20. 20 mais 20 eu já tenho quanto? Muito bem, eu já tenho 40. Mas e o 7 ali? Como é que eu chego? Eu posso colocar o sinal de mais, que eu vou somar mais uma vez, com o número 7. Então, 20 mais 20 mais 7 é igual a 47. E aí, vocês precisam agora pensar em mais duas maneiras diferentes de chegarem ao número 47. Decompondo, ok? Desde que a sua soma chegue no 47, você pode decompor da forma como você quiser. Tudo bem? Meus amores, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, quem está viajando na maionese, manda uma mensagem para a tia Bia que eu vou ajudar vocês. Tudo bem? Mas tentem fazer esse desafio porque eu sei que vocês vão conseguir fazer a maioria dele. Um beijo e até a próxima.